O chaleza tá colocado, vai chegando Itajara. Se aproximando Itajara, coloque-se Itajara, agora só vai faltar o condicional. Vai chegando o condicional, coloque-se condicional. Tudo pronto para o Grande Prêmio Joque Clube Brasileiro 1987, terceira prova da triples-coroa. O Itajara é o candidato a triples-coroado. Foi dada a partida para o Grande Prêmio Joque Clube Brasileiro 1987, terceira prova da triples-coroa. Tomando a ponto, o candidato a triples-coroado, oitenta e sete Itajara, levando um coro inteiro, o chaleza em segundo, condicionar um coro em terceiro, contornar a cruz e pegar o veto na sua primeira passagem. Itajara, Uri, costuras, azuis, ponteia com resino, dorso. Deloração José e Espetito, ele tem um coro inteiro para o cavalo chaleza, correndo na segunda colocação, preto, cruz, santo, andré e bona encarnado, correm em segundo, chaleza condicional, há um coro inteiro, correndo em terceiro, Itajara, ponteiro, levanta um coro, primantar, em segunda colocação, chaleza, terceiro, correndo no cavalo, condicional, na ponta com resino, Itajara, chaleza com Ricardo, correndo na segunda colocação, condicional, e o terceiro vão se aproximando do espírito na sua primeira passagem. Itajara, uma manda, correndo em primeiro, chaleza, três em segundo, condicional, correndo dois em terceiro, cruzando o espírito da primeira passagem, contorno a cruz do relógio, Itajara, ponteiro, abre um pouco na curva, ele mantém um coro na linha três, linha dois, corre em segunda colocação, de chaleza condicional, dois, três corpos em terceiro, vão pela reta do hospital, mandando no palio, cavalinho, Itajara, mantendo um coro inteiro, chaleza por dentro, segundo, condicional, vai em terceiro, os animais vão ali pela curva do campo do Flamengo, de setecentos, o espírito na ponta, o cavalo Itajara, um coro inteiro, para o cavalo, chaleza em segundo, vira indiana, condicional, um coro inteiro em terceiro, a diferença é sempre de um coro do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, ele mantendo na reta oposta, na ponta, Itajara, ele mantém um coro de vantagem, em segunda colocação, correndo o cavalinho, chaleza, um coro inteiro, condicional, correndo em terceiro, Itajara, com o rezinho, com a mão baixa, mantendo um coro inteiro, o chaleza é aparentemente fácil, em segundo, condicional, vai se chegar no meu coro, em terceiro, na ponta, Itajara, mantendo um coro inteiro, chaleza, segundo, a cabeça e pescoço, agora condicional, avança para fora, e vai tentando a segunda, sobre o chaleza, o chaleza corre em segundo, condicional, a cabeça em terceiro, Itajara, ponteiro, ele mantém um coro, vai abrindo dois agora, para o chaleza, correndo em segundo, Itajara, vai tirando três e quatro, na frente, cruzando o acerto dos rio metros, mais, Itajara, ponteiro, ele mantém dois e três, quartos de jantar, para o chaleza, em segundo, condicional, correndo em terceiro, na ponta, Itajara, três, quatro e cinco agora, chaleza, correndo na segunda, colocação, meio, corpo condicional, é o terceiro, e na ponta, cavalinho, Itajara, vai tirando, oitocentos, melo do espelho, Itajara, ponteiro, ele mantém três, quatro e cinco, correndo lá para fora, vai tentando condicionar, segundo, sobre o chaleza, que vai se atrasando, para o terceiro, cruzando o acerto dos sete, centos, melo do espelho, Itajara, ponteiro, é o candidato, a triplice, coroado, 1987, ao contornar, a clube chega na contorna, a clube chega, e entra na final, do grande prêmio, choque, clube brasileiro, 1987, Itajara, virando na frente, três, quatro, cinco, seis, coro de andar, para o condicional, em segundo, o chaleza, vai se afastando, três, quatro, cinco, terceiro, Itajara, largou dali, vai tirando, três, quatro, cinco, o rezinho, apenas acompanha, chupando, beijo, tirando vários coros, impressionante, o fenomenal Itajara, frente aos tribunas especiais, ele vai ser, triplice, coroado, 1987, o cavalo, é um fenômeno, um monstro, vários e vários, abriu uma avenida na frente, o fenomenal Itajara, sete vitórias em sete apresentações, um dia inteiro, como cor do fenomenal Itajara, disparadão na frente, perdeu-se de vista o condicional, em segundo, cruza uma faixa final, Itajara condicional, chegou agora, a vários coros em último, chegando agora, o cavalo chalé, Itajara, triplice, coroado, 1987, um monstro, um cavalo fenomenal, no hipódromo da gávea, Vasco Castanho, três anos, ele de, Felíssima, Apple, Honnibur, Falkland, criação em propriedade, Eduardo e São José, e expedito, treinamento para a FSA, JOK, JFK, cavalo fenomenal, grande, craque Itajara, o cavalo, tido como o maior cavalo, de todos os tempos, do torfe nacional, do torfe brasileiro, na raiva verdadeira, o show desse fenômeno, chamado Itajara, cavalo triplice, coroado, brasileiro, em 1987, com resino, dorso, criação em propriedade, Eduardo e São José, expedito, um treinador, o Fs na raiva, está ali o veterinário, do seu lado direito, o Marcos, treinador do fenomenal Itajara, realmente um cavalo, fora do, como, remezinho aí, vai pegando a bandeira brasileira, um cavalo que, infelizmente, teve problema, problemas, de boleto aí, problemas locomotores, e, não pôde correr o Brasil, 87, e acredito que, dificilmente, conheceria a derrota, se corresse 87, e tantas outras, provavelmente, um cavalo fenomenal, e, Obrigado.